você já tinha feito esse desafio a luta acabou não acontecendo e aí ele fez essa luta com o Bambam a Patrícia Poeta foi lá já no dia seguinte botou a pilha ele disse que não vai te dar pra você esquecer que ele não vai fazer essa luta com você Marcelo, vale lembrar a gente tem que voltar atrás ele que me desafiou, desafiou todo mundo eu botei lá, vocês viram o post, vocês viram Carlão desafiou eu, desafiou Anderson Silva Banderlei Silva eu vi, eu vi então vale bem lembrar que quem abriu a boca foi ele lembra o peixe morre pela boca, também é pescado pela boca então agora ele mordeu o anzol agora é o seguinte, ele vai fazer igual o Oscar Delahoyer fez vai pular e vai deixar outro entrar ou ele vai ficar e eu falo sobre o seguinte o Macalão sabe o que é um legado legado é algo que a gente deixa pra próxima geração o legado que ele construiu foi maravilhoso o legado dele é maravilhoso mas o legado que ele tá deixando é vergonhoso não é ruim não é vergonhoso uma coisa a luta dele com o Edson Nunes eu acho que o cara se preparou fica tranquilo o Alan jogou só você pode seguir ele se preparou ele se preparou pra aquela luta e deu pra ver que ele se dedicou agora quando ele faz a luta com o dublê de Hollywood e com o campeão do Big Brother eu acho que não foi legal não tem como ele falar não agora ele fez uma votação lá sumiu a votação não quis dividir quem ganhou então agora é o seguinte não tem jeito essa luta todo mundo quer ver até eu quero ver essa luta então vamos ver vamos ver se ele vai ser vai deixar um legado agora eu falei luta tem que ter risco você sabe disso né Marcelo depois vocês falam aí as suas opiniões cada um tem uma opinião mas se lutar sem ter risco não é luta é marmelada você concorda? sim Vitor mas é o que a gente vinha falando né cara a gente até conversou isso no papo de luta eu acho que o Popol hoje em dia a proposta dele no Fight Music eu acho que nem é tanto correr risco né cara é fazer essa onda de luta espetáculo né mas ao mesmo tempo existe a contrapartida eu acho que você colocou muito bem que essa questão o fã de luta ele já é mais exigente não tem tanto essa coisa de espetáculo ele gosta de ver o risco e como o próprio como o próprio Esquiva Falcão falou né cara e o próprio Carlão também falou uma luta entre vocês é uma luta que é difícil apontar favorito né meu irmão é uma luta aí é um espetáculo isso é um espetáculo fala aí é um freaking show né o resto parece aquilo ali parece quando eu vi aquele evento parecia é piada né é uma piada é uma comédia só que foi o que eu falei tem lugar e tem lugar e momento pra tudo entendeu mas eu acho o Marcelo eu quero falar uma coisa que o Carlão sabe que a gente tá falando a dificuldade que foi da gente poder fazer que o esporte da luta fosse valorizado no Brasil né e eu falo que é o seguinte qual é o legado que a gente deixa para as pessoas respeitarem a luta hoje em dia eu vou o seguinte existem níveis né primeira classe segunda classe terceira classe primeira divisão segunda divisão terceira divisão e eu entendo que hoje em dia é legal os influenciadores fazerem lutas e tudo mais desde que eles estejam preparados a gente vê algumas lutas ali parelha né agora ali não tinha não dá nem para descrever o que foi aquilo foi assim foi vergonhoso aquele aquele mini-evento né então acho que o evento para fazer um evento grandioso não tem nada mais grandioso que eu pode levantar um legado para a luta até porque foi o que eu falei eu respeito o legado dele mas o legado que ele está deixando dessa maneira não é legal eu não acho uma coisa saudável e boa um exemplo deixado para a próxima geração como é que vai ficar daqui a pouco entendeu então acho que a gente tem que resgatar inclusive nesse meu evento eu quero trazer no card eu quero botar só a lenda lutando contra influenciador mas influenciador preparado aí seria um negócio bem legal acho que seria bem bacana fala Carlão o Victor eu entendo que você colocou a sua posição mas você não acha que o Popó está mais preocupado no entretenimento de fazer grana do que realmente deixar um legado nessa fase da carreira dele você não tem impressão que ele já construiu seu legado no boxe sendo o grande campeão dos maiores jogadores de boxe da história do Brasil e agora ele quer fazer dinheiro talvez ele não tenha feito esse dinheiro todo durante a sua trajetória por N motivos que nós podemos estudar aqui ele pode falar alguma coisa em relação a isso caso o Marcelo entreviste ou fez dinheiro ou quer fazer mais dinheiro isso não tem problema algum mas o que me parece que esse tipo de evento é um evento de entretenimento mesmo diversão eu acho o grande problema é quando a gente mistura o FMS com o esporte eu acho que a proposta que o Mamá está trazendo agora para o público é entretenimento e usa o pano do fundo a luta mas eu acho que em nenhum momento pelo menos é o que eu entendo eu posso estar enganado o Mamá está querendo fazer um evento de M&A como um LFA como um Diagnos Pai ou como tantos outros é boxe eu entendi o legado se constrói mas também se destrói sim para a gente entender o que é legado legado se constrói e também se destrói por quê? eu achei super legal do Popó querer lutar os filhos deles quererem vir lutar aquela proposta que ele falou meus filhos nunca me viram lutar mas eu falo que luta para mim tem honra uma coisa é o entretenimento é WWE WWE boxe MMA Karate Judô envolve arte marcial envolve honra envolve códigos justos de justiça você não pode botar um peso pesado com um peso moscalo né por quê? porque tem desigualdade né você não pode botar um cara de 40 lutas com um cara com zero lutas campeão do Big Brother tipo assim tem momentos e lugares para você fazer uma coisa ele e o Whindersson Nunes beleza ok legal foi entretenimento agora depois veio o dublê de Hollywood entendeu aí depois falou que foi o Naldo aí foi o Carlão foi o que eu falei calma aí esse entretenimento já não está virando entretenimento meu irmão no tempo de cair meu irmão ele está aqui encurralado se ele lutar o Brasil inteiro vai fazer a chacota dele porque ele me desafiou falava falava agora Vitor falando assim vamos lá digamos que ele aceite vamos ilucubrar a gente já entendeu tua proposta o Carlão já fez a avaliação dele você fez a sua agora eu te pergunto digamos que o Popó aceite a sua proposta qual seria a tua ideia fazer no Fight Music Show fazer no outro evento com qual peso quantos rounds qual era a tua ideia porque essa luta por exemplo era um se não me engano seis rounds de dois minutos nessa com o Bambam pode ser a mesma coisa pode ser a mesma coisa é entretenimento entendeu lembra eu posso fazer pô dá pra fazer várias coisas dá pra fazer vários entretenimentos entendeu tipo como eu sou um cara muito você me conhece eu sou um cara com muita visão de negócio entendeu dá pra fazer várias coisas ele pode ter o cartão amarelo ele pode ter um cartão que ele pode usar dá pra fazer milhões de coisas é entretenimento você faz o que você quiser tipo assim se você joga o cartão vamos supor no primeiro assalto como eu sou maior que ele de repente eu só posso dar dez diretos com a minha mão de trás dá pra fazer milhões de coisas como é entretenimento o grande lance é o seguinte no final das contas que o quem sai ganhando com isso é o público o público nessa última luta saiu perdendo foi uma vergonha quem viu aquilo foi uma vergonha vocês sabem disso vocês não vão falar aqui eu não vou perguntar o que você acha mas eu já sei o que vocês acham não foi uma coisa legal não, mas eu já falei bem claro sobre isso eu não fico em cima do muro eu sempre falo eu nem vi pra falar a verdade eu não vi pra falar a verdade eu nem vi o evento que eu não interessava ver primeiro eu tava trabalhando e segundo que é o tipo de luta que me atrai mas o que eu quero dizer é o seguinte então você tá propondo uma regra nova com possibilidade o box com possibilidade de regra nova é entretenimento não, mas você colocou em cartão amarelo e tal ok, eu entendi mas a minha pergunta Victor a pergunta Victor mas a pergunta assim pra galera que tá ouvindo a gente que vai querer saber se o Popó fala assim levanta o breio eu aceito Victor vamos fazer a luta agora vamos desenhar aqui as regras os termos de condição você tem empresário produtor promotor de evento pra fazer esse evento seja no Brasil ou nos Estados Unidos o que não falta o que não falta é gente com dinheiro querendo fazer essa luta agora o Brasil inteiro quer ver essa luta o mundo inteiro quer ver essa luta o que não falta é gente com dinheiro lembra foi o que eu te falei lembra o dinheiro nunca pode ser raiz de tudo se o dinheiro for a sua raiz você é um cara ganancioso eu acho que a gente tem que fazer o seguinte algo muito grandioso pro Brasil quem ganha com isso é o espectador o dinheiro segue um business model entendeu o dinheiro é o que é um sharing você quando você faz dinheiro você pô Popó ganhou com dinheiro Bambam ganhou com dinheiro se fizer o Popó a gente vai ganhar muito mais dinheiro entendeu o dinheiro sim lógico mas dinheiro por dinheiro a gente vai ganhar muito mais a única coisa que tem que fazer é o seguinte sentar aonde vai fazer como vai fazer entendeu isso aí é fácil o difícil vai ser ele falar assim cara eu quero fazer isso eu quero te dar essa honra eu tenho uma honra de lutar com o campeão mundial de boxe